A mudança climática é uma das maiores ameaças do mundo hoje. Qual é a tarefa do nosso país hoje? Diminuir o desmatamento, aumentar a preservação da Amazônia, diminuir as emissões de gases e aumentar também a produção de energias renováveis. E combater essa política totalmente equivocada do presidente Bolsonaro no nosso país. Nós já vivemos tempos diferentes. Vocês devem lembrar que no governo do presidente Lula, o nosso Brasil era motivo de orgulho e não era essa vergonha dos dias de hoje. Esse descontrole ambiental, esse desmatamento, é a grande responsável pela crise hídrica que o nosso país está vivendo hoje. E isto é o que impacta diretamente na conta da luz que você paga todo final do mês. A preservação do meio ambiente é o que também possibilita o aumento da produção de alimento para matar a fome do nosso povo. Aqui no Rio Grande do Sul, em que pese a diferença dos personagens, do governador e do presidente, a política ambiental tratada por Bolsonaro é exatamente a mesma do Eduardo Leite. Desfigurou completamente o nosso código ambiental e fez, em plena pandemia, sem a participação, sem debate com a sociedade, a alteração no artigo principal na Lei Estadual de Controle dos Agrotóxicos, que é de 1982. Mas tudo isso pode e será diferente. Nós temos plenas condições de implementar uma política de preservação do meio ambiente e que permita o desenvolvimento sustentável. Tudo isso produzido com a ciência, com o conhecimento e com a pesquisa das nossas universidades, dos nossos institutos federais. Basta o nosso Rio Grande aproveitar o que temos de melhor. Basta o nosso Rio Grande do Sul 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 do